Música O projeto de lei que determina a obrigatoriedade a bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, barracas de vendedores ambulantes e similares quanto a utilização de canudos biodegradáveis ou recicláveis passou por uma recente alteração. A autora do projeto, vereadora Nancy Rafaia Andriola, falou a respeito dessas mudanças. Eu estive em Curitiba, Santa Catarina e eu pude acompanhar melhor de fato esse projeto que entrou aqui. Antes ele tinha uma multa, no caso para bares, restaurantes similares, os hotéis. E aí Curitiba viu que não era justo uma multa para um pequeno, para um médio e para um grande. E o número de canudos seriam substituídos por copos de plástico. Aí a agressão para o meio ambiente ia ser maior ainda do que os próprios canudos. Nós vamos ter um selo aonde vai provar que aquele estabelecimento, ele está sim lutando para que não seja mais utilizado esses materiais. Se, num ano, seis meses, os empresários, os donos de bares, restaurantes e hotéis não aderirem ao selo e não praticarem a retirada desse material, aí sim o projeto volta com uma emenda para a Câmara e com um valor estipulado que será para todos, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande. Então a gente quer evitar que tenha essa despesa para o empresário, porque já está difícil de vender. Ainda você criar uma multa em cima, como Curitiba fez, nós estamos tendo ideias para que realmente a gente não venha penalizar o comerciante e sim cuidar para que não venha atingir o meio ambiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho